Teste de leitura em inglês, vamos? Ei, Everson, bom dia! Ei, meninos, meninas, homens, mulheres, senhores e senhoras, ei, Meire, bom dia, Juliana, bom dia, glória a Deus, glória a Deus, ei, Celso, bom dia, Deus te abençoe, Deus te abençoe e te guarde, Celso, sua casa, sua esposa Neide, sua família, ei, Silvio, ei, Silvia, Milde, bom dia, glória a Deus, manhã maravilhosa, manhã do senhor, manhã maravilhosa, manhã do senhor, e Glaucia, bom dia, ei, Wanda, Luciana, bom dia, Bruno, bom dia, Marlon, bom dia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, uau, louvado é o nome do senhor, melhorar o microfone aqui, glória a Deus, santo, 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 bom dia, Carmelita, bom dia, bom dia, segunda-feira, segunda-feira, 21 de março, ei, Carla, bom dia, Miriam, bom dia, Deus te abençoe, Carmelita, ô Carmelita, bom dia, o senhor seja contigo, aleluia, ei, Neide, Leide, consenso, o senhor te abençoe e te guarde, o senhor te abençoe e te guarde, louvado é o nome do senhor, a palavra do senhor é lâmpada para os nossos pés, aleluia, lâmpada para os nossos pés, louvado é o nome do senhor, louvado é o nome do senhor, 51 acessos, bom dia, 21 de março, sala de oração, igreja Batista da Pampulha, ei, Marlene, ei, Elisete, bom dia, aleluia, louvado é o nome do senhor, Débora, bom dia, Cíntia, bom dia, dona Marlene José, bom dia, ô, ei, Vivi, vi você, vi sua avó, todo mundo lá ontem, Natália, bom dia, aleluia, louvado é o nome do senhor, louvado é o nome do senhor, creia, 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 creia que nessa manhã o favor do senhor será sobre você, creia, louvado é o nome do senhor, louvado é o nome do senhor, bom dia, Thaís, ei, Emengarda, bom dia, Deus abençoe vocês, segunda-feira, 21, confesse a palavra do senhor, o texto agora nessa manhã, Tiago capítulo 1 verso 4, aleluia, aleluia, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, a palavra dessa manhã, a palavra dessa manhã, perseverança, perseverança, o ano apenas começou, o Ei, Elaine, bom dia, você e sua mãe estavam ontem na presencial, Deus abençoe vocês, Ei, Paulo, bom dia, Cândida, bom dia, Marlon, bom dia, Tiago, 1, 4, E a perseverança deve ter ação completa, nós temos falado nesses dias, na reunião de homens, a respeito do procrastinar, o homem é um procrastinador, os homens, muito mais que as mulheres, eles empurram as coisas com a barriga, tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma atitude, mas não tomam, não é, e dizem assim, mês que vem, eu vou fazer, segundo semestre, eu vou fazer, ah, eu vou, eu vou fazer isso, aquilo outro, eu vou fazer o curso tal, para eu, para eu mudar as coisas aqui na minha casa, eu vou, eu vou fazer o, né, a prova, aquilo outro, vou entrar, mas vai empurrando e não faz, né, é uma deficiência muito acentuada na vida dos homens, E aí, Erei, bom dia, E aí, Gilma, te vi ontem, Deus te abençoe, E aí, Estefânia, bom dia, Cristiano, bom dia, e o Tiago aqui, capítulo 1, verso 4, está nos falando, Eneia, bom dia, está nos falando, Priscila, bom dia, está nos falando, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, o mundo precisa de homens e mulheres maduras, o homem precisa de homens e mulheres íntegros, só assim nós vamos fazer diferença, só assim nós vamos ajudar, Ei, Adriana, lá, meu Deus te abençoe, bom dia, dê um abraço, nos é Carlos, meu camarada, Ei, Cíntia, bom dia, louvado é o nome do Senhor, Leandro, bom dia, Deus te abençoe, cento e um acessos, que legal, segunda-feira dessa, hein, que a graça de Deus, que a misericórdia, que a bondade seja sobre a casa de vocês, que haja alinhamento na família de vocês, ontem veio essa palavra a nós, alinhamento, equilíbrio dentro de casa, equilíbrio nas casas, a sua finança, a sua vida material, a saúde da sua casa, a expectativa, os sonhos, vão se alinhar, vão se alinhar, Ei, Carminha, bom dia, vão se alinhar, Tiago, bom dia, e em nome de Jesus é isso que eu libero para a sua casa nessa manhã, alinhamento, saúde espiritual, saúde mental, saúde intelectual, prospere mentalmente, tenha a mente limpa, através da palavra de Deus, renove a sua mente, bom dia, Luiz, bom dia, Isabel, Ei, Luiz, saudade, hein, cara, obrigado por você estar aí, Deus te abençoe, Luiz, você é meu camarada, o Senhor seja contigo, o Senhor seja contigo, alinhamento, renove a sua mente pela palavra, renove a sua mente, esqueça das coisas, que para trás ficam, o apóstolo Paulo dizia, as coisas velhas para trás ficam, eu olho agora para coisas novas, bom dia, Luiz, Um abraço, Ei, Soninha, Deus te abençoe, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha também, Efésios 6,16, que diz, além disso, além disso, usem o escudo da fé, sem fé, impossível de agradar a Deus, Neia, Regina, 12, bom dia, sem fé, impossível de agradar a Deus, aí o Efésios 6,16, está dizendo, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo, você entende que o inimigo tem setas inflamadas a seu respeito? É, ele dispara setas inflamadas, é por isso que você briga de vez em quando, você se irrita de vez em quando, é por isso que do nada começa uma confusão, porque o inimigo dispara sobre você, Ei, Michele, dispara sobre você, e a coisa desanda, fique atento usando o escudo da fé, o escudo da fé, fique atento, fique atento, olhe a palavra, olhe a palavra, quero dizer a fé a você nessa manhã, orar comigo, Salmo 128, claro, trazendo o Salmo para a sua palavra, para a sua pessoa, trazendo o Salmo para a sua pessoa, diz assim, como é feliz aquele que teme o Senhor, não é o Salmo 128, você vai orar assim, eu sou feliz, porque eu temo o Senhor, olhe comigo, eu sou feliz, a minha casa é feliz, porque a minha casa teme ao Senhor, a sua casa deve temer ao Senhor, você hoje precisa filtrar, o que você vai assistir na sua casa, filtrar o que você vai ouvir na sua casa, filtrar as conversas da sua casa, filtrar os planos, os sonhos, os programas, as ideias, os planejamentos, da sua casa, isso é, temer ao Senhor, convidar o Senhor, para assumir o controle da sua casa, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, minha amiga Dorvalina, bom te ver por aqui, Deus te abençoe, também estava lá no presencial ontem, como eu sou feliz, porque temo o Senhor, Salmo 128, adaptado a sua pessoa, sou feliz, porque temo o Senhor, eu ando nos seus caminhos, eu ando nos caminhos, é do Senhor, eu vou desfrutar do fruto do meu trabalho, porque o Salmo fala assim, desfrutar, aquele que teme ao Senhor, desfrutará do fruto do seu trabalho, você vai desfrutar do seu trabalho, o seu trabalho vai te render mais do que você imagina, creia comigo, o seu trabalho vai lhe render, além daquilo que ele se propõe a render, bom dia, bom dia, quer dizer que hoje, vocês terão alívio, no trabalho de vocês, vocês obterão resultados, que aparentemente, não foi o seu esforço, não foi a sua expertise, mas foi, aparentemente não, verdadeiramente o Senhor, vai completar o resultado do seu trabalho, o Senhor vai te fazer vender mais, o Senhor vai te fazer se alegrar, com os resultados, obter mais lucros, sabe por quê? Porque há temor no seu coração, porque há temor no seu coração, você vai planejar melhor, você vai projetar melhor nesse dia, porque há temor no seu coração, e aí, Mingarda, bom dia, até a cozinha que você for arrumar, ah, vai ser tão bom, não tem dia aquele dia, que você arruma a cozinha, e você, e Carla, bom dia, que você percebe que, nossa, como ficou bem arrumado, né, ou seja, um cliente que você atendeu, você vai ter orgulho, de ter atendido o seu cliente, porque você vai perceber, um profissionalismo sobrenatural, bom dia Marcelo, Deus te abençoe, bom dia Marcelo, Deus abençoe você e sua casa, aleluia, louvado é o nome do Senhor, o Salmo fala, que você que tem teme ao Senhor, que você que teme ao Senhor, desfrutará o fruto do seu trabalho, seja qual trabalho for, Luciana, bom dia, Ricardo Teixeira, bom dia, ah, Ricardo diz que a chave é igual, o temor a Deus, é a chave, é uma chave que abre, tenha temor a Deus, tenha temor a Deus, tome cuidado com as decisões, e com as escolhas que você tem feito, aleluia, essa é a bênção do Senhor sobre a nossa vida, olha um texto super interessante, muito interessante, Isaías 40, verso 7 e o verso 8, anota aí, ei Roberta, bom dia, olha aí Isaías, Soninha, Isaías 40, verso 7 e o verso 8, diz assim, o capim seca e as flores murcham, quando o Senhor sopra sobre elas, o mesmo acontece aos seres humanos, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus, permanece para sempre, permanece para sempre, a palavra permanece para sempre, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão, disse Jesus, louvado é o nome do Senhor, louvado, e André Amaral, bom dia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, eu quero repreender, do caminho de vocês, toda intervenção maligna nesse dia, em nome de Jesus, eu quero abençoar a casa de vocês, a mesa de vocês, as decisões, as escolhas, que o favor do Senhor seja, sobre cada um de vocês nesse dia, que o Senhor nos livre de todo o mal, que vocês possam experimentar gozo na alma, que vocês possam experimentar a alegria, que vocês possam experimentar a paz, que excede a todo entendimento, eu repreendo toda a causa da confusão, toda a causa de briga na sua casa, eu repreendo em nome de Jesus, Deus é a nossa segurança, e Ele guardará os nossos pés, de serem presos, Deus guardará os nossos pés, de serem presos, guardem isso, seu coração, o inimigo não vai prender o seu pé, você vai prosseguir, Eitalita, bom dia, Erli, bom dia, o Senhor libera os nossos pés, para prosseguirmos hoje, para andarmos hoje, o Senhor nos dá pés de coça, pés que não resvalam, aleluia, bom dia Vanessa, bom dia todo mundo, Deus abençoe vocês, sobretudo a cura física, Eire, bom dia, sobretudo a cura, sobretudo a libertação, se o Senhor não guardar a casa em vão, trabalha os que tentam guardar, o seu esforço pouco ajuda, mas Deus tem cuidado de você, se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardar o sentinela, o trabalho do sentinela, não vai adiantar nada, se Deus, se Deus não proteger, louvado é o nome do Senhor, louvado é o nome do Senhor, lembre-se, sem fé, é impossível, você agradar a Deus, esforce sempre, para receber, a aprovação de Deus, tenha uma vida íntegra, nesse dia, tenha uma vida marcada, pela santidade, nesse dia, coloque os seus pensamentos, diante do Senhor, alimente a sua mente, com a palavra de Deus, alimente o seu coração, com a palavra de Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, do Valina, bom dia, eu quero começar a encerrar, com Gálatas 3, verso 13, e verso 14, que diz assim, Gálatas 3, verso 13, e verso 14, mas Cristo nos resgatou, da maldição pronunciada, havia uma maldição, pronunciada, para cada um de nós, que tivéssemos pecado, mas ele nos resgatou, então não há mais condenação, sobre a sua vida, você está livre, Cristo nos resgatou, da maldição pronunciada, pela lei, tomando sobre si, a maldição, por nossas ofensas, pois as escrituras, dizem maldito aquele, que é pendurado no madeiro, ele foi para a cruz, ele foi maldito, em nosso lugar, então hoje, você vai prosseguir, a sua vida, sabendo, que ele te perdoou, que ele te redimiu, que eu e você, somos livres, de toda a condenação, e por conta disso, devemos manifestar, a nossa gratidão a ele, bom dia Carol Mascarenhas, Deus te abençoe, bom dia Carmelita, Deus te abençoe, louvado é o nome do Senhor, que o Senhor abençoe o trabalho, das mãos de vocês hoje, que o Senhor abençoe os passos, as idas e vindas, todas as saídas, todas as saídas de você, Deus abençoe as palavras de vocês, que as palavras da boca de vocês, sejam fartas nessa manhã, sejam fartas nesse dia, que as palavras de vocês, sejam temperadas, tenham cuidado, façam uma meta hoje, é de não blasfemar, de não murmurar, de tomar todo o cuidado, de ser grato, através das suas palavras, eu quero abençoar vocês, dizendo que vocês são livres, de todo acidente, nenhum acidente, nenhuma maldição, nenhuma fatalidade acontecerá com vocês, nenhuma mutilação, em nome de Jesus, é que eu oro, Deus abençoe a todos, até amanhã, no mesmo horário, Carolina, Deus te abençoe, até amanhã, um abraço a todos vocês, muito obrigado, e aí,